Agora a gente vai falar pra você que um homem que estava foragido da justiça foi preso lá no município de Quatro Irmãos. Olha, um homem então foi preso na tarde desta quinta-feira no interior de Quatro Irmãos. Após receber informações, a brigada militar foi até o local e abordou o suspeito. Em consulta ao sistema informatizado de dados, os policiais verificaram que o homem de 44 anos de idade estaria foragido. Diante dos fatos, o mesmo foi preso e levado até a delegacia de polícia de Erechim, onde foi ouvido e encaminhado logo após ao presídio estadual de Erechim, onde agora permanece à disposição da justiça.